O óleo de rosa mosqueta não é extraído de uma rosa como o próprio nome poderia sugerir. É um óleo obtido das sementes das frutas que nascem em uma planta silvestre muito cultivada no Chile. É uma planta rica em ácidos graxos, ácido linoleico e outros, além de vitamina A e C. E compostos cetônicos que são ótimos regeneradores e emolientes. Ou seja, eles diminuem a perda de água, mantendo a pele mais hidratada e permitindo uma flexibilidade. Além disso, o óleo de rosa mosqueta estimula a produção de colágeno e elastina, o que vai fortalecer, dar firmeza e deixar a pele mais nutrida. Por ser um produto natural, às vezes a gente fica em dúvida se funciona mesmo. Por isso eu me baseei em alguns estudos científicos sobre os efeitos do óleo de rosa mosqueta para embasar o vídeo de hoje.